E aí, tudo bem com você? Vamos lá para uma dica rápida em ver no trabalho temporário da Lei 6.019 de 7.4. Muito bem, vamos falar do artigo 10 dessa lei. Não importa qual seja o ramo da empresa de tomadora de serviços, via de regra, não há vínculo empregatício entre ela e os trabalhadores da empresa de trabalho temporário. Essa é a regra básica. Contudo, haverá uma responsabilidade secundária, haverá uma responsabilidade subsidiária? Haverá sim. A empresa contratante é responsável de forma secundária, de forma subsidiária, pelas obrigações trabalhistas referente ao período em que ocorrer a prestação de trabalho temporário. Essa é a regrinha, essa é a básica. Mas toma cuidado com o artigo 16 da Lei 6.019 para a hipótese específica de falência. No caso de falência, a questão tem que contar para você. Se ocorrer a falência da empresa de trabalho temporário, nesse caso, a empresa contratante ou tomadora de serviços será responsável de forma solidária. Então, cuidado. Via de regra, responsabilidade subsidiária. Mas se ocorrer a falência da empresa de trabalho temporário temporário, aí a responsabilidade passa a ser solidária, de acordo com o artigo 16 da Lei 6.019 de 7.4. Dá uma lida nessa leizinha que ela é bem interessante e pode aparecer na sua prova. Bons estudos, avante e não esquece, trabalho não dá trabalho. Tchau!